Eles levam o surdo até Jesus e o texto diz, e tirando a parte de entre a multidão, grita comigo, diga multidão, não, mas nunca que isso é um grito, um, dois, três, vai, existem milagres que Jesus fez no meio da multidão, Existem outros milagres que Jesus fez na frente da multidão, mas esse aqui especificamente, o texto diz que Jesus fez a parte da multidão, porque as vezes a multidão tenta atrapalhar o milagre que Jesus quer fazer, Todas as vezes que Jesus desejar, te deixar sozinho, é porque ele tem um milagre para fazer na sua vida, todas as vezes que ele permitir você ficar sozinho, é porque ele quer aumentar o seu nível de intimidade com ele, Experiências que você não vai viver na multidão, experiências que você não vai viver no coletivo, e que ele vai permitir você passar um tempo sozinho, para que algo mais profundo seja tratado sobre a sua vida, Portanto, quando Deus decidir limpar as suas amizades, quando Deus decidir tirar certas pessoas, não queira trazer para a tua vida, alguém que Deus decidiu tirar, Se foi Deus que tirou, deixa ele tirar, se foi Deus que limpou, ele tem um propósito, se Deus tirou, é porque existem experiências que ele quer te dar profundas, Que no meio do coletivo, você não vai viver, ele quer te tratar, por isso que Oseias disse, que em terra muito seca, eu Senhor te conheço, Porque é dentro dos desertos, que nós vivemos experiências profundas, o Senhor te deixa sozinho, para que aumente o teu nível de intimidade, Às vezes é melhor caminhar sozinho com Deus, do que caminhar na multidão, mas acompanhado da Babilônia, Às vezes é melhor caminhar sozinho com Deus, você ser odiado até por algumas pessoas, porque você não compactua com a multidão, do que você perder a amizade de Jesus, Às vezes é melhor você andar na contramão do mundo, mas viver experiências sobrenaturais com Deus, do que você ficar literalmente caminhando com o mundo, E perder experiências que Deus tem para a sua vida, E perder experiências que Deus tem para a sua vida,